Quando a sabona chora Eu me pego a pensar Nos bravos caminhoneiros Que estão sempre a rodar O progresso passa a terra Ele leva, ele traz Sobe, serra, desce, serra Os perigos são demais Mesmo assim eles prosseguem Enfrentando com a dor As barreiras dessa estrada Com a fé no Criador Quando a sabona chora Eu me pego a pensar Nos bravos caminhoneiros Que estão sempre a rodar Quando a sabona chora Eu me pego a pensar Eu me pego a pensar Nos bravos caminhoneiros Que estão sempre a rodar Folga o pé na bagueira Com velocidade vai Com velocidade vai Que estão sempre a rodar Que estão sempre a rodar Meu amigo caminhoneiro Que estão sempre a rodar Que estão sempre a rodar